O Caio, o que é pior? O auto-engano ou a hipocrisia? Existe cura para ambos? Claro, claro. A cura da hipocrisia é o arrependimento. E a cura do auto-engano é da razão à verdade. O que é pior? O resultado prático na vida objetiva é o mesmo. Se eu vou auto-enganado, é como ir cego, eu vou cair. E se eu vou na hipocrisia, eu vou enganando, mas a escritura diz que eu também vou sendo enganado. De modo que espiritualmente a hipocrisia é pior do que o auto-engano. Porque a hipocrisia é uma escolha. O auto-engano é um ludíbrio. É um auto-ludíbrio. Existe uma determinada dose de menos deliberação. Porque é uma tentativa de não ver, de não ouvir, de não enxergar, de não perceber a realidade. Já a hipocrisia percebe por inteiro a realidade e tenta criar um cenário para que você não a enxergue. Por isso é espiritualmente pior o que Jesus chama de sepultura invisível. Para o próximo, o outro passa sem ver e cai no abismo do sepulcro, cheio de rapina e coisas putrefatas que você criou. Vem me ver TV. O canal é você. Vem me ver TV. 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 Legenda Adriana Zanotto